Um abraço do Magno e um forte abraço do Marciel. Nós estamos aqui com o Marcílius de Almeira. Aô! No programa Mapa Show. Aô! Estamos juntos, hein? Fogão de lenha. Fogão de lenha, uma rede na varanda Onde tudo, mãe querida, que o seu filho vai voltar Espera, minha mãe, estou voltando Ficou bom, amor.